Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Liza Demar, grande abraço a todos, vamos falar do Paulistão, hein? Já falamos da Série A3, já falamos da Série A2, vamos falar da Série A1. O Paulistão que não teve, nesta quarta rodada, neste final de semana, o clássico São Paulo e Palmeiras. Seria no Murumbi, seria no domingo, mas evidentemente o Palmeiras já está viajando, já chegou, inclusive, os Emirados Árabes, e vai disputar, na terça-feira, o seu jogo das semifinais do Mundial, e evidentemente foi protelado esse jogo, vai acontecer na quinta-feira, dia 10 de março, às 20h30, uma quinta-feira no Murumbi. Então tivemos só sete partidas nesta quarta rodada, e antes mesmo da gente aprofundar no assunto, vale lembrar que a gente tem um turno único, com 12 jogos, terminando esses 12 jogos, os dois primeiros colocados de cada um dos grupos, se classificam para as semifinais, e os dois últimos colocados serão rebaixados. Hoje, estariam classificados Corinthians e Inter de Limeira na A, São Bernardo e Ferroviária no grupo B, Palmeiras e Mirasson no grupo C, Bragantino e Santo André no grupo D. Estariam rebaixados São Paulo e Novo Horizontino com um ponto, os dois do grupo B. Claro, tem um jogo a menos o São Paulo, o Novo Horizontino tem um jogo a mais, fez o jogo com o Palmeiras na quinta rodada, enfim, preocupante a situação do Novo Horizontino. Bom, vamos falar então dessa quarta rodada, que começou no sábado pela manhã, com o São Bernardo, muito bem o São Bernardo, hein? Ganhando da Ponte Preta por 2x0. A Ponte Preta tem quatro pontos, está numa situação mais tranquila, né? Se a gente pegar que tem time com um ponto, tem time com três pontos, também tem times com quatro, a briga dela é contra o rebaixamento. O Vitinho fez o gol logo no primeiro tempo, no começo, e na reta final, o lateral Igor Fernandes fez 2x0. Então, o São Bernardo, com o resultado, ele assumiu a liderança isolada do grupo B, o grupo do São Paulo, com sete pontos. A Ponte Preta, ela é a lanterna do grupo D, com quatro pontos, mas muito próximo do líder Bragantino, que tem sete. No sábado também, a gente teve em Diadema o Água Santa enfrentando o Novo Horizontino. E o Água Santa conseguiu sua primeira vitória, em cima do Novo Horizontino, que ainda não ganhou de ninguém. O Novo Horizontino já tem cinco jogos, quatro derrotas e um empate, um pontinho só. O Água Santa venceu a primeira, gol do Dadá no primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, um jogo até que merecia um empate, mas, de qualquer maneira, o Água Santa ainda é o lanterna do grupo A, com três pontos, o Corinthians é o líder, com sete, e o Novo Horizontino é o lanterna do grupo B, com um pontinho só. No domingo pela manhã, nós tivemos um belo jogo, o Mirasol e o Santo André fizeram empate 2x2, um jogaço. O Lucas Tocantins recebeu um lançamento, tem um toquinho bonito para a saída do goleiro, fez 1x0 para o Santo André. Depois o Fabrício Daniel, aproveitando um vacilo ali da defesa do Santo André, empatou. Aí o Júlio Ortodinho, cobrando o pênalti, ainda fez 2x1, ainda no primeiro tempo. E aí o Mirasol martelou, 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 o Santo André recuou demais. E aí o do Fernandes, no finalzinho, tinha acabado de entrar no jogo, o do Fernandes, garoto da base, fez 2x2 para o Mirasol. Apesar de empatar em casa, o Mirasol é o vice-líder do grupo do Palmeiras. O Palmeiras tem 10 pontos, o Mirasol tem 8. O Mirasol estaria classificado para as quartas de final. Mais uma bela campanha. O Santo André, com esse pontinho, ele foi assim que é o vice-líder do grupo do Santos. Bragantino líder, Santo André o vice-líder. Hoje teremos um Bragantino e Santo André. Então também vem fazendo boa campanha. Às 16 horas, o primeiro grande que entrou em campo hoje foi o Santos. E com o gol do Eduardo Balmer, meu irmão, o zagueiro que veio do América, o Santos fez 1x0. Cruzamento na área, resvalou de cabeça, ele apareceu, deu uma testada linda, ela fez 1x0 para o Santos. Santos melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Guarani martelou, 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 martelou. Aí saiu um pênalti do Guarani, que para mim não foi, mas o juiz deu. Aí o Lucão do Great Break bateu, o João Paulo defendeu. Mas aí foi constatado, depois de um tempão, aquelas confusões do VAR e realmente teve invasão. No chute que o João Paulo defendeu, o jogador do Guarani fez o gol. Mas aí constataram que houve invasão dos dois times, voltou a cobrança de pênalti. Quem cobrou foi o Giovanni Augusto. E o Giovanni Augusto fez o gol de empate do Guarani. Guarani 1, Santos 1. O Guarani é o terceiro colocado no grupo do Corinthians com 4 pontos. O Santos tem 5 pontos que nem o Santo André, mas é o terceiro colocado pelos critérios de desempate. Mas está ali na briga. Aí depois entrou em campo o Corinthians. O Corinthians venceu o Itoano por 3x2. Outro jogão, viu? Outro jogão. O Neto Boeró logo com 5 minutos fez 1x0. Depois tinha feito 2x0 o time do Itoano. Mas aí o Roberto, o lateral Roberto, constataram... Não teve imagem, não teve nada. Aqueles rolos de federação, né? O VAR na federação, não divulgam a imagem. Para mim estava legal. Mas enfim, vou brigar com a imagem. Não vi a imagem, não mostraram a imagem. Mas enfim. Anularam o 2x0 do Itoano com o Roberto. Aí o Corinthians cresceu de produção. E um pênalti. Para mim o Paulinho faz falta primeiro. E depois o goleiro faz pênalti no Paulinho. O juiz só deu o pênalti. O Fábio Santos cobrou e empatou o jogo. Aí no final do jogo, no final do primeiro tempo, o Cleberson. O zagueiro Cleberson, depois de uma cobrança descanteio, desvio de cabeça. Fez 2x1 para o Itoano. O Corinthians voltou para o segundo tempo. O Corinthians que já não tem mais o Silvinho, né? O Silvinho foi demitido depois da derrota para o Santos. Então não tem mais o Silvinho. E aí o Corinthians, com o Juliano em campo. O Juliano entrou no segundo tempo. O Kik Moralda, um minuto de jogo, ele já fez 2x2. E aí o Paulinho, primeira vez foi titular, jogou muito. O Paulinho está jogando mais de atacante. Falam que ele é segundo volante. Ele é o atacante. Tá, 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 tá. O tempo todo lá na frente. E aí ele fez uma bela cabeçada. O Corinthians venceu por 3x2. O Corinthians lidera o grupo A com 7 pontos. E o Itoano, que perdeu a partida, é o terceiro colocado no grupo do Palmeiras com 7. Tivemos depois, à noite, nesse domingo, a Internacional passeou em cima do Botafogo. Depois do primeiro tempo de 0x0, um pênalti meio esquisito também. O Ronaldo cobrou e fez 1x0 para a Inter de Limeira, aos 8 do segundo tempo. Depois do Felipe Baixola, aos 25, fez 2x0. E no finalzinho do jogo, o Giovani decretou uma vitória tranquila, tranquila, da Inter de Limeira. Sua primeira vitória na competição foi a 5 pontos. O vice-líder estaria jogando com o Corinthians de novo, como ano passado. E ano passado, uma das quartas de final foi Corinthians e Inter de Limeira. Agora tá dando também. Já pro Botafogo, o Botafogo, apesar de ter 4 pontos, 5 pontos. O Botafogo tá fazendo uma boa campanha, ter 5 pontos, mas é o lanterna do grupo do Palmeiras. Palmeiras 10, Mirassol 8, Itoano 7. Botafogo 5. E fechando a rodada, Ferroviária e Bragantino empataram 1x1. O Bragantino foi melhor no primeiro tempo, o Miguel Estriano fez 1x0. No segundo tempo, a Ferroviária foi um rolo compressor. Até o Bragantino mudou algumas peças, porque tinha feito um jogasco contra o São Paulo, 4x3 na quinta-feira. Evidentemente, time cansado e tal. O treinador Maurício Barbeiro mexeu algumas peças. Mas, de qualquer maneira, no segundo tempo, a Ferroviária martelou, martelou, martelou. O Guilherme Nunes, de cabeça, fez 1x1. E olha, até o finalzinho, a Ferroviária foi melhor e merecia até vencer. Mas aquela coisa, experiência, inteligência, Bragantino segurou 1x1. A Ferroviária, com esse pontinho, foi a 6. São Bernardo lidera o Grupo B, com 7. Ferroviária, Elvis, com 6. Tem um jogo a mais que o São Paulo, que tem 1. Então, mesmo que o São Paulo ganhe esse jogo a mais, o São Paulo ficaria com 4 e não estaria nessa zona de classificação. Então, para a gente resumir, Grupo A, Corinthians 7 e Inter 5. Seria esse o confronto único na Arena Corinthians, nas quartas de final. Guarani 4, Agua Santa 4. No Grupo B, São Bernardo 7 e Ferroviária 6. Esse seria o confronto em Araraquara único e quarta de final. São Paulo e Novo Horizontino com 1 ponto seriam rebaixados. São Paulo tem um jogo a menos, mas hoje, hoje, rebaixados. Aí, no Grupo C, Palmeiras 10 e Mirassol 8. Seria esse o confronto. Ituano 7 e Botafogo 5. Grupo D, Bragantino 7 e Santo André 5. Seria esse o confronto, porque o Santos com 5 também, nos critérios da Santo André. E a Ponte com 4. Mas o campeonato está começando, embora são 13 rodadas. Nós já disputamos 4, né? Então, logo, logo, a gente está chegando na metade. E vamos rapidinho para a quinta rodada, que já é agora, nesse meio de semana. Nessa quinta rodada, nós já tivemos, lá atrás, antes de começar o campeonato, o Palmeiras ganhando do Novo Horizontino 2x0. Esse jogo já pertence à quinta rodada. E aí, a quinta rodada vai ter também sete jogos. Vamos estar quarta-feira, às 15h, Água Santa e Ituano, em Diadema. Na quarta-feira, às 19h, São Paulo e Santo André, no Murumbi. Quarta-feira, também, às 20h30, Bragantino e Internacional em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, em Bragança Paulista. Quarta-feira, às 21h30, em Campinas, Guarani e Botafogo. Quarta-feira, também, às 21h30, Ferroviária e Ponte Preta, em Araraquara. E aí, na quinta-feira, nós teremos, na Vila Belmiro, o Santos recebendo o embalado São Bernardo. Isso às 19h de quinta. E na quinta-feira, fechamos a rodada, às 21h30, em Itaquera, quando o Corinthians recebe o Mirassol. E, claro, quinta-feira, após os jogos, eu venho com toda análise, gols, classificação, da quinta rodada do Paulistão. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.